Música Oi gente, vim começar mais um vlog de leitura aqui De Cafés e Lendas, que é um lançamento aí da Intrínseca Eu pedi esse livro pra Intrínseca e eles me enviaram Então eu fiquei bem empolgado aqui, contente pra trazer esse vlog de leitura pra vocês Eu já comecei a leitura dele e é um cozy fantasy com romance sáfico E o autor, o Travis Baldry, ele é famoso lá fora por ser narrador Ele narra muitos audiobooks E ele tinha lançado esse livro primeiro aqui de forma independente na Amazon Então até no próprio site dele, que eu dei uma olhada Ele falava um pouquinho como que tinha sido se autopublicar Respondendo perguntas aí pra novos escritores E o autor parece ser muito queridinho, assim, muito fofo, sabe? O jeito que ele fala das coisas Aqui nesse livro a gente tem a história principal, que é Cafés e Lendas Depois temos um conto também No final tem uma receita de uma comida que tem aqui no livro E depois tem uma entrevista com o autor também Eu só olhei assim por cima pra não pegar spoiler de nada Vai que ele conta alguma coisa da história na entrevista, né? Não sei E eu tava com muita vontade de ler essa cozy fantasy A única coisa que eu sabia é que a gente tem uma orc, que é essa daqui, que é a Vivi E que ela decidiu não viver mais da forma que ela vivia antes Batalhando, indo em quests, né? Em aventuras E queria mudar de vida E ela resolveu abrir um café No caso, uma cafeteria E eu acho que o primeiro destaque que eu tenho pra dar aqui desse começo da minha leitura É que eu gostei muito da escrita do autor O Travis tem uma escrita que é muito gostosa E parece que o jeito dele, a personalidade dele, que parece ser super fofinha, assim, super queridinha É transportada aqui pra escrita Vou até mostrar aqui pra vocês, ó Que eu acabei não mostrando Esse é o autor, o Travis Ele parece um hobbit, né? Com esse cabelinho ali E aqui, então, no começo do livro A gente tem o final de uma aventura da protagonista A Vivi tá finalizando ali uma campanha E ela vai embora Pega alguns artefatos ali Inclusive uma pedra que tá sendo bem misteriosa até agora Que é a Pedra Skalvert Que ela conseguiu de uma rainha que ela acabou derrotando ali no comecinho Aí ela se muda pra essa cidade nova Leva todas as economias dela Tudo que ela acabou juntando ao longo do tempo E compra um estábulo na cidade pra transformar em uma cafeteria E aí a gente tem, então, todo o processo de construção dessa cafeteria E o café nesse universo aqui Que é um universo de alta fantasia Apesar da fantasia que aqui ser meio que baixa a fantasia Por ser uma coisa super cozy Que é aquele estilo de livro, assim, aconchegante Levinho, sabe? Pra gente relaxar durante a leitura Nesse lugar, eles não sabem o que é café Porque é uma bebida gnômica Os gnomos que criaram o café, enfim, né? E ela tinha tomado café numa outra cidade uma vez Se apaixonou e quis muito abrir uma cafeteria Ter uma cafeteria dela ali Fazer com que as pessoas conhecessem mais essa bebida tão exótica pra eles Então ela acaba tendo várias tarefas ali no começo A primeira coisa é reformar esse estábulo que ela comprou Esse espaço que ela conseguiu comprar ali Então ela acaba conseguindo a ajuda de um personagem Que se chama Calamidade E o apelido dele é Cal E ele foi meu personagem favorito do começo do livro, assim, já de cara, sabe? Ele é muito legal Ele tem uma personalidade diferente, assim Eu tô vendo que aos poucos todos os personagens que estão aparecendo Tem personalidades bem diferentes um do outro Tem algumas peculiaridades, sabe? A gente consegue lembrar dos personagens logo de cara, assim Se eles apareceram uma segunda vez, a gente já lembra quem era Mesmo passando alguns outros nomes de outras pessoas aqui na história A gente já começa a se apegar a esses personagens Então ela chama esse cara pra ajudar ela no estábulo E ele é um hobbie Pra quem não sabe, hobbie é uma espécie de gnomo, duende Inclusive ele tem nos livros da Holly Black, né? No Reino das Fadas Então a gente tem muito esses seres de RPG aqui Tanto que a Vivi, ela é uma orc E essa outra personagem aqui, ela é uma sucubo E tem vários outros personagens Tipo anão, gnomos, enfim Todos, assim, de RPG Dessa coisa de alta fantasia, meio Tolkien, assim E aí o livro já vai começando Trazendo pra gente vários mistérios Sobre essa pedra Por que ela tá com aquela pedra ali Ela acaba enterrando a pedra nesse estábulo Que ela vai construir, a cafeteria E a gente não sabe por que ela tá escondendo isso E tem algumas coisas que vão acontecendo Por exemplo, personagens que ela conhecia Dessa vida anterior dela Como uma orc super caçadora ali Que batalha ali, super guerreira, né? Acabam visitando ela E a gente fica com esses mistérios no ar E todo esse processo de construção da cafeteria É muito legal A gente vendo o Call ali, o Calamidade Trazendo tantos materiais Quanto fazendo listas pra ela comprar E ela indo atrás, sabe? E a gente vai conhecendo mais esse mundo Conforme ela vai comprando as coisas A gente se sente vendo um filme de RPG mesmo Num filme assim Naquele estilo medieval, sabe? Aí quando a cafeteria começa a tomar forma E ela faz ali os primeiros cafés Mesmo num pano à mão ali É muito curioso Que parece que a gente tá sentindo O cheirinho do café, sabe? Eu, toda vez que eu pego esse livro pra ler Eu fico com vontade de tomar café Eu tenho que passar um café Tanto que vocês devem ter visto aí Ceninha com café já, né? Porque eu precisei tomar café Pra continuar lendo E é muito legal Os personagens começando a conhecer O que é essa bebida, né? O Cal falando que Ah, essa sua bebida de grãos aí Esse seu chá de grãos É bem engraçado assim Eles conhecendo E eles tomando café pela primeira vez Experimentando aquela coisa tão exótica Tão diferente pra eles Que eles nunca imaginavam aquele sabor E toda essa parte do livro Traz uma aura assim Realmente muito aconchegante Aquela sensação de quentinho, sabe? Aquela sensação de que você tá Embaixo da coberta Tomando um cafezinho quente Enquanto lê É realmente muito legal E a edição do livro Tá muito bonita Cheia de desenhinhos diferentes No início de cada um dos capítulos A diagramação tá muito, muito boa Tem bastante espaçamento Entre as linhas Então acaba que você termina uma linha E você não se perde Indo pra linha de baixo Porque tem bastante espaço Então você acaba conseguindo ler De uma forma mais fluida A fonte tem um tamanho bom também Eu que tenho ceratocone Pra mim Diagramações mais apertadas Ou com fontes menores Me fazem ter dificuldade pra ler E nesse daqui Assim, gente Tá maravilhoso pra ler E realmente a leitura vai fluindo muito Mas o melhor mesmo É a escrita do autor Que tem essa aura gostosa Assim, parece que é um amigo Contando uma história pra gente E até agora Eu tô amando esse começo do livro Aí, sem que poucas páginas E logo eu venho trazer aqui Mais pra vocês Do que eu tô achando Dessa leitura Porque eu acredito Que vão ter alguns conflitos Aí, algumas outras coisas Mais pra frente Além de essa parte De criar uma cafeteria E trazer clientes Enfim, toda essa parte Dessa construção Acho que vai ter um pouco Mais do que isso também Mas só tendo isso Que é o que eu já esperava Pela sinopse Pelo que o pessoal falou Desse livro Já tá fazendo com que eu ame Essa leitura Eu tô gostando muito mesmo Espero continuar gostando Tanto assim até o final E logo trago mais aqui Pra vocês Quando eu ler mais páginas E logo trago mais aqui E logo trago mais aqui e logo trago mais aqui Gente, voltei pra dizer que eu li até a página 216 E a história principal do livro vai até a 287 Aí depois tem aquele conto E aí no final a receita lá de comida E a entrevista com o autor Então eu li dois terços do livro E tem muita coisa legal pra falar pra vocês Eu fiquei com um pouco de receio desse livro não ter muitos acontecimentos Mas eu tava bem enganado porque tem bastante coisa legal Depois de a Viv, a nossa protagonista conseguiu ir construindo ali a cafeteria Do jeito que ela queria, enfim Com a ajuda do Cole, que é aquele hobby que eu falei E ele é um personagem muito legal Ele é mais fechado, assim Ele conversa e tal Mas ele não é muito de demonstrar tanto emoções Mas ele é muito fofigo e muito preocupado, assim Sabe, com ela, com fazer o trabalho de uma forma correta Ele é bem caprichoso, assim, detalhista Então a gente vê isso nesse trabalho todo de marcenaria que ele vai fazendo E a gente vai conhecendo mais um pouco da Viv E de alguns mistérios ali Do que ela deixou pra trás na antiga vida dela Como uma guerreira, né Como uma lutadora E tem visita de alguns amigos desse passado dela E ela vai trazendo coisas muito legais ali pra loja dela Uma delas é uma máquina de café Que é feita também pelos gnomos E aí a explicação de como que é feito esse café E como que funciona é muito legal Você se sente como se estivesse numa cafeteria mesmo Dá até pra sentir o cheirinho dos grãos de café E o autor escreve com uma delicadeza muito... Não sei, é muito sutil e muito gostosa, assim Sabe, ele tem uma escrita... Eu não sei explicar, mas é uma escrita muito fofinha, assim Você se sente muito bem lendo Então eu acho que o que eu mais tô gostando até agora É essa sensação que eu tenho durante a leitura Essa experiência que eu tô tendo E eu tô lendo e tomando café o tempo inteiro Porque eu não consigo ler esse livro sem tomar café Eu leio duas páginas e já fico Meu Deus, eu preciso de um café Eu vou terminar esse vlog com ansiedade lá em cima Mas enfim, eu tô achando uma história muito legal E a gente tem alguns conflitos, alguns problemas Algumas coisas que acabam acontecendo aqui na história Tanto problemas do negócio em si, da questão de ela estar abrindo um negócio Quanto de as pessoas ali dessa cidade não saberem o que é café E a Vivi vê que ela não vai conseguir lidar ali com a cafeteria sozinha Que ela vai precisar de uma ajudante Então ela contrata essa personagem aqui, ó Que é uma sucubo, que é a Thunder Que vai ser aí o interesse amoroso Mas eu já aviso pra vocês que esse romance Ele é bem slow burn, bem slow burn Até o momento, aqui mais pro final do livro Tem uma coisinha ou outra, assim Uns olhares, umas sensações, uns pensamentos E por a Thunder ser uma sucubo Os sucubos já são por si mesmos sensuais Eles têm uma forma sensual de ser Eles reagem a sentimentos A emoções de uma forma, assim, diferente E a Thunder, ela não quer ser conhecida por ser uma sucubo, sabe? Ela não quer que as pessoas vejam nela o ser que ela é ali, sabe? Assim como a própria Vivi, que é uma orc E ela não quer ser vista como uma guerreira e tal Mas como uma pessoa ali, né? Um ser vivo, eu ia dizer um ser humano Um ser vivo que tem todos os seus sentimentos E emoções e sonhos Então é uma história onde a gente vai vendo as personagens evoluindo Tanto no seu romance ali Quanto também nessa questão da cafeteria E a Thunder tem algumas habilidades bem legais Tipo de fazer uns letterings, umas coisas assim, sabe? E ela vai ajudando a Vivi na parte do marketing também Como divulgar esse café Como fazer as pessoas que não sabem o que é café Terem vontade de ir lá tomar esse café Experimentar Então ela vai testando várias coisas ali no negócio dela E a gente fica torcendo pra que esse negócio prospere Pra que essa cafeteria cresça Seja conhecida Que adquira uma grande quantidade de clientes, sabe? E a gente tem os probleminhas do dia a dia ali Dos próprios fornecimentos Dos insumos que eles precisam E aí fica aquele negócio de Tá, a gente tem café aí agora Mas se o pessoal estiver com fome O que eles vão comer? Não tem nada pra comer aqui E aí a gente tem a adição de um novo personagem Que é um personagem que eu gostei muito Eu não quero muito falar dele Porque eu quero que seja surpresa pra vocês Quando ele aparece, sabe? Quando ele entra na história Porque ele ajuda muito na história E tem uma das coisas que ele faz Que eu quero muito fazer Uma comida que ele faz Que, gente, eu fiquei assim, ó Encantado, eu nunca comi E é uma comida bem famosa Que é rolinho de canela Eu preciso comer esse rolinho de canela, gente E a gente tem também um conflito Um pouquinho mais sério aqui Porque nessa cidade Existe como se fosse uma espécie de gangue Que é a gangue do Madrigal E essa pessoa Que a gente não sabe quem é Tem os capangas E aí eles dizem Que eles cuidam ali da rua Cuidam da cidade Enfim, ali do bairro Quarteirão Enfim E que pra eles cuidarem Serem vigilantes ali Eles querem um pagamento toda semana E não tem opção De não ter a vigilância deles De eles não cuidarem, sabe? Então, basicamente A Vivi tá sendo meio que coagida A pagar mensalmente pra ele ali Pra simplesmente estar ali No lugar que ela comprou Com o dinheiro dela Com as economias dela, sabe? Então é uma coisa que incomoda muito ela E que faz ela começar a se questionar Se ela vai ter que recorrer A antiga Vivi A Vivi Guerreira E dar uma lição nesses personagens Ou não Se vai ser uma coisa perigosa Ou se ela consegue Assim como tudo que ela construiu Nessa nova vida Pensar em uma nova saída Pra isso, sabe? Então a gente tem esse conflito também E eu confesso pra vocês Que nesses momentos Em que a gente tem Essa questão Do desenvolvimento Do conflito com o Madrigal ali Que eu fiquei um pouco ansioso E temeroso E é um livro que a todo momento Eu tava com aquela sensação De ser um livro muito aconchegante Muito levinho Sabe? Aquela coisa bem cozy vibes Só que nesses momentos Me surpreendeu por causa disso Esses momentos em que a gente teme Que ela vive E por tudo que ela construiu E ao mesmo tempo também Tem uma questão ali Que ela traz do passado Que ela se pergunta Se é por causa da Kirill Lee Uma espécie de artefato Que ela tá conseguindo prosperar Nesse negócio Que esse negócio tá crescendo Que as coisas estão dando certo Ou se é por mérito dela Então a gente tem Todos esses questionamentos Da personagem Tanto a personagem Como ela mesmo A nova eu Que ela está sendo, né? A nova ela no caso Quanto com o desenvolvimento Do romance Quanto também Com fazer networking Com o pessoal ali da cidade Conhecer mais aquelas pessoas Sabe? Vizinhos E os próprios fornecedores E a amizade Que ela vai fazendo Com alguns clientes também Então a gente tem Toda essa questão Do círculo dela aumentando E ela fica se perguntando Se isso é realmente Mérito dela ou não Ou se é desse artefato Que ela trouxe aí Essa coisa mágica Que ela trouxe Da outra vida dela, sabe? E a gente vai tendo Muitos personagens diferentes Ali da cidade Que vão aparecendo E tem algumas coisas Que o autor não explica Ele deixa uma pistazinha Ou joga uma informação Ali pra gente Que a gente fica teorizando Então tem um pouquinho Dessa coisa De pequenos mistérios Inclusive um dos mistérios De vez em quando A Vivi escuta um barulho No telhado E a gente fica com medo Pensando se não são Os capangas do madrigal Ali Ou o que que tá Passando ali pelo telhado Depois a gente descobre O que que é Então ele vai Entregando várias coisinhas Assim Que vai mantendo A nossa chama acesa Durante a leitura Sabe? Vai fazendo com que O nosso café permaneça quente E muito agradável Pra tomar Nossa Foi bonito O que eu falei agora, né? Mas assim Eu tô amando Agora eu vou Ver se eu leio O restante Aqui nessas páginas Sessenta e poucas páginas Que faltam pra terminar Aí eu vou decidir ainda Se eu vou Já voltar aqui Pra falar do final Do livro Em si especificamente Da história principal Ou se eu vou ler também Já o conto Que tem aqui E se eu falo Do final do livro E do conto também Se não tiver muita coisa Pra falar do final do livro Ou só do conto Daí eu junto E falo tudo em um take só E também daí Já vou ler a entrevista do autor E falar um pouquinho Sobre essa entrevista Eu tô bem curioso Pra essa entrevista Inclusive Porque eu tenho gostado Muito da escrita do autor Tenho achado tudo muito fofinho E é o que eu disse pra vocês No outro take Assim, dá vontade De conhecer o autor Pessoalmente Lá abraçar eles Abertar a bochecha dele Porque é tudo muito bonitinho Aqui, tudo muito fofo Sabe? E eu temia, né? Como eu falei Por ser escrito por um homem E tal Ter um romance sáfico aqui E acabar com que Fosse uma coisa Não vou dizer clichê Mas uma coisa meio Fetichiosa Digamos assim Até mesmo por ter Uma Sucubo junto Aqui na história, né? Então eu fiquei pensando nisso Mas ele traz tudo Com uma delicadeza tão grande Com um respeito tão grande Dos personagens Que é fantástico Então assim Eu realmente tô amando o livro, gente E eu não vejo a hora de terminar E trazer aqui a minha opinião final Pra vocês Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.